Sr. Presidente, o assunto que me traz a esta tribuna, obviamente, não poderia deixar de ser a delação do Marcos Valério. Antes, porém, eu quero trazer a notícia de algo que eu acabei de receber pela internet, Brasil Conference New York, dias 14 e 15 de novembro de 2022, portanto, logo após as eleições de outubro. Nós temos aqui uma conferência em que se anuncia, aspas, a economia do Brasil com o novo governo, fecha aspas. Participam dessa conferência o ministro Luiz Fux, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes, além do Rodrigo Garcia, além de Henrique Meirelles, Joaquim Levi, Pécio Arida e Rubens Ormeto, com a mediação, a apresentação de Merval Pereira. Eu estranhei, afinal de contas, já se anuncia em 15 de novembro um novo governo. E eu pensei, o que será que eles sabem, os ministros do Supremo, recém-eleito ministro do TSE, que nós não sabemos. Então, eu liguei para conferir, não é, no telefone que está disponível na publicação, e lá me atendeu o Grupo Dória. Eu perguntei se o site que está aqui, como participar, que é o conferência.lead.com.br, pertence ao Grupo Dória, e eles me disseram que sim. Isso é absolutamente estarrecedor. Anuncia-se já, dias 14 e 15 de novembro, a economia do Brasil com o novo governo. Ou seja, estão aqui garantindo que o presidente Bolsonaro não será reeleito. E isso é feito na presença de cinco ministros do Supremo Tribunal Federal e do já recém-eleito presidente do TSE, aquele que presidirá o TSE durante o processo eleitoral. Isso é estarrecedor. Eu gostaria que nós tivéssemos esclarecimentos a respeito disso e iremos indagar. E, para não deixar passar em branco, a delação de Marcos Valério, que cita a ligação do PT com o PCC, que tem sido muito pouco divulgada pela mídia, não é? A gente vê, assim, muitas pessoas muito tímidas quando esse assunto deveria estar nas primeiras linhas, nas primeiras páginas dos jornais, das revistas. E ainda, na mesma delação, quando ele conta, ele confessa que administrava o caixa clandestino do PT com 100 milhões. Senhor, presidente, eu tuitei, eu, numa live, falei que esses fatos fazem com que as eleições do Brasil este ano sejam matéria de segurança nacional. Isso é assunto de segurança nacional. Não só a participação de um candidato de um partido criminoso, como está sendo aqui, mais do que revelado. E, agora, essa publicação do Brazilian Conference, dia 14 e 15 de novembro, com a participação de cinco ministros do Supremo, inclusive aquele que presidirá as eleições, já informando que será o Brasil, a economia da brasileira, sob novo governo. A pergunta é, o que é que eles sabem que nós não sabemos? Onde está a transparência eleitoral?